Música Na moral, meu camaro tá muito barulhento E hoje rapaziada, eu vou mostrar meu camaro solcando pros meus amigos Meu camaro tá tão, mas tão barulhento, sério Que ninguém aqui de casa vai acreditar no barulho que ele tá fazendo Tá muito alto Thiago, hoje tá de forte Mano, vou mostrar meu camaro solcando pra você agora Você ouviu? Não Mano, mas vai pegar a estrada agora pra dar uma volta Mano, você vai ver Você vai dar uma ouvida hoje, mano Você é maluco, Léo É, Léo Muda o título do vídeo Por quê? Deu camaro e foi preso Não Você ouviu o meninão ligado? Você ouviu ligado? Não Não? Mano A gente vai junto Você vai ouvir o barulho dele Depois você me fala O vizinho odeia nós O vizinho odeia É, mano, agora vai dar um maita de um rolezão, mano Nervoso, tá ligado? Mano, então sem mais enrolação Vamos partir e sair de camaro Porque, velho Eu quero muito Dar uma acelerada Meus amigos ver, mano Do jeito que meu camaro tá Tá ligado? O que o Jack tá fazendo com essa peruca, velho? Só tô no curtição, moleque Tá na curtição? Tá na curtição Tá da hora? Vai dar um barulho, velho? Na moral Tiago, é muito barulho Quê? Mano, faz barulho pra porra Vai muito barulho? Vai, mano Na moral, já Mano, tá bonito, velho Tá bonito? Mesmo você que esse cabelo fez Tá bonito Mano, deu uma celeira ali na rodovia Eu tava só gravando você de cantinho, Elton Vai, trem, barulhento É gostoso, mas chega, dá um É muito barulhento? Bastante Rapaz, parece que são com aquelas locomotivas Renato, o que você achou? Faz muda, barulho? Eu já doido de entrar na piscina na rua, mano Sério? Isso é muito irresponsável, mano Não, você tem uma tirada turpa O que você tá falando? Bigoldo Bigoldo? Meu caramba, eu ouvi ali Demorou, eu vou passar aqui embaixo Tiaguinho Esses moleques tudo É tudo Bagunceio É tudo É, a gente Mano, a gente faz O que a gente ama Que gosta de fazer, tá ligado? Mano, eu amo isso Eu gosto Tem hora que dá pra acelerar E tem hora que não dá Quando não dá Todo mundo acelera Vamos fazer uma rascada? O quê? Vamos fazer uma rascada? Tem uma versão que já tinha? Dá uma rapida aqui Demorou, é, então Segura aqui, ó Não, agora vai ver Vai levar um pau Vai, vai mesmo Um, dois, três Vai Vai Muito forte, velho Muito forte, velho Na moral Meu Deus Na moral Eu não sei se vocês viram Que eu vi Mas o bagulho saiu levantando, mano O bagulho empina, velho Renato, ficou forte, hein? Perdi o freio traseiro O salão não tinha continuado mais Não tem freio pra esse motor, mano É muito forte Nossa, é Não tem, velho Agora a minha Porsche Na hora que você falar do XJ6 Eu acho que o Camaro Eu já vou pensar duas vezes Eu vi isso Eu vi isso com o meu Camaro Amarelo Na época Ganhou ou perdeu? E o meu Camaro era preparado, você lembra? Era bom, mano Era mapeado? Faça de terceiro, velho De boa Meu Deus É muito forte, mano É mesmo Tem, mano Meu amigo A XJ6 Turbo do Renato Ficou muito forte, velho Muito, muito Vai lá Eu vou dar uma volta só pra você ver Tá, vai lá Nossa senhora Ele é louco de andar com isso na rua, mano Olha lá Ui Você é louco, mano Pra essas trompetas Caramba Viado Ele é doido de andar com o Camaro assim Eu acho que tá mais alto que o meu amarelo O meu antigo amarelo, velho Eu acho que ele mexeu com alguma coisa Meu, o estralo doeu aqui dentro Mano, eu quero saber o que ele fez O meu amarelo ficou alto, mano Ficou desse jeito Fiquei no vácuo Vem aqui Ô viado Ziga aí que eu não consigo falar com você Ziga um pouco Não consigo falar com você, viado O que você fez com o Skyline? O que você fez? Ficou mais alto que o meu amarelo, mano Mano, a moral Ficou mais alto, né? Você viu a boca do escapamento? Não, deixa eu ver Não, mas Nossa senhora Não é boca É um placão Ele fez uns 3 polegadas, mano Mano, é um escapamento de 4,5.5 polegadas Quase 5 polegadas? Então é isso, mano E ele lá do motor já vem nessa grossura do escapamento Mano, ele vem... Eu lembro o meu O meu amarelo era 3 polegadas Mas vinha Depois do motor Ele vinha 2 e depois ele aumentava O meu vem lá da frente Não, mas daí a minha ponteira era 5 polegadas O seu não Já vem 5 de lá até aqui De lá até aqui Nossa, viado Vou vim de quarto Vou vim reduzindo Sabe aquele barulho Vai O ensino do torcedor Que, mano, você vai falar... Você tá maluco, viado Você vai ser o Abri Você vai falar... Lé, encosta Cachou, mano Se eu fosse policial do trânsito, mano Se eu fosse... Obrigado Segura aqui Vamos ver, mano Isso aqui, ó Ixi Ixi, na hora Viado, tipo, meu Porsche Só um cano Mas não faz essa tromperia aí, ó Não faz barulho Mano, é muito alto, véi Não, mano, é muito alto Mano, sem mancada É só pra dar uma zoada Não tem como ficar isso aí no dia a dia Não, imagina, viajar pra bom né Não tem como Vem ver o Leo, Thiago Ele vai reduzir tudo, mano Meu Deus Ele tá vindo Ó Nossa Forte, mano É muito alto, né, mano É muito alto Tá, não É muita coisa Não dá pra ficar assim, não Tadinho, mano Muito alto Eu acho que é muito alto Já viu aquela frase? Ah, meu Porsche aqui Muito alto, Léo Muito, muito alto Mano, como que você achou, de verdade? Segura Não, meu Deus Tá segurado Eu, eu, mano, eu me sinto, eu me sinto fraco Não, não sai de... Não, não, não Não, não Tava aquela frase, meu, nosso pior São dois caras aqui, se aceleram, o outro do cara aceleram, o cara é dojão americano É, dojão americano Mas faz esse trupê todo e perde, né, mano? Quê? Ih, nossa Tirou um tapa na cara e te chamou pra um racha, meu irmão Ah, não Faz esse trupêzão todo e sai de lixo Chega aqui Eu vou chamar um amigo meu aqui pra fazer esse racha pra vocês O quê? Justin Timberlake Eu quero ver Se é o seguinte, se não passar o carro, vai passar a vida inteira tomando de canudinho Não, fechou? Ele parece um teste, meu irmão Mano, meu dinheiro tá aqui, miado Vai pro pé do cara, demorou, viado Ó, a gente vai postar uma grana alta, não tô brincando não, viado Eu vou jogar dinheiro na mão aqui, ó Dá o dinheiro aqui Ó, aí, já era, viado Vamos postar uma grana alta Vinte, tem vinte Hã... Dez? Não, faltou dez Faltou dez Faltou dez Vinte Ah, não, vou deixar o bagulho mais insano ainda, viado Mais insano Ha, vinte e dois Tá bom pra você? Ah, não Ah, moleque Ha, tem mais cinquenta aqui, ó Vamos lá, meu Agora acabou, hein Hã, 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 hã Tá bom, tô no braço Vamos fazer uma racha, então Dá aqui o dinheiro, dá aqui o dinheiro Rapaziada, eu vou deixando esse vídeo por aqui, mano Se você gostou desse vídeo, mano Mostrando, meu camarão, só o câmbio, meus amigos Já deixe muito o like Se inscreva no canal se você for só Foi isso que demorou Valeu Valeu, falou Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau